A partir de agora, a sua terça-feira não será mais a mesma. Louvor e adoração, alegria e palavra de Deus. A Lírio TV apresenta, a partir de agora, uma programação nobre para você. Está começando... Terça Nobre Amém. Nós estamos aqui juntos, em continuidade, a essa série de estudos. Eu quero desejar a paz do Senhor, não só aos irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes, mas também a você que está acompanhando, de forma virtual, esse estudo. De forma que hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o capítulo 15 do Apocalipse, 15 e 16. É a nossa intenção, pois o tema de hoje é sobre as sete taças da ira de Deus. As taças que contêm sete flagelos. E agora, o livro de Apocalipse ganha, assim, uma nuance, digamos assim, mais juízo. De modo que muita gente gosta de colocar medo na mente das pessoas, acerca dessa mensagem muito firme, mas fiel e verdadeira da parte de Deus. Nós vamos, neste momento, orar, pedir sabedoria do alto. Santo Eterno Deus, amado Pai, neste momento nos apresentamos a Ti, pedindo, suplicando Tua revelação, Pai. Deus, a Tua Palavra, de muitas maneiras, é interpretada, mas, ó Pai, se a mensagem é Tua, convém que ela seja revelada, porque a interpretação é segundo o nosso entendimento. E a Tua Palavra diz que os Teus pensamentos são muito mais altos que os nossos. E a Tua mente, nenhum de nós conheceu, Pai. Por isso, ó Deus, te suplicamos que o Senhor derrame graça do Teu alto céus e venha, Deus, mostrar o que a Tua Palavra tem a nos dizer aos nossos dias, sobre o que tem acontecido e o que há de vir, para que Teu nome seja glorificado e a nossa vida seja aperfeiçoada para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Como eu costumo fazer, antes da gente mergulhar no texto bíblico propriamente, eu gosto apenas de fazer algumas informações, uma introdução de como a gente olhar para o livro do Apocalipse. Eu não sei se você tem acompanhado todas as semanas, ou se você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, e, às vezes, é um pouco difícil a gente pegar, como dizem, um bonde andando. Mas eu quero lembrar a todos que o livro do Apocalipse não é um livro lido de maneira linear. Ele não conta uma história, uma narrativa que começa, tem um meio e fim, como ele está ao longo dos 22 capítulos. O livro do Apocalipse também é um livro atemporal. Ou seja, você lê diversos fatos, situações que são futuras, mas muitas dessas situações que a gente tem discutido aqui ao longo das semanas já têm sido compartilhadas pela humanidade. Coisas a gente já pode observar, atestando a veracidade do livro do Apocalipse. Outra coisa que também quero afirmar aqui é que o livro do Apocalipse, em especial aqui no capítulo 15, ele vai iniciar um novo ciclo. O livro do Apocalipse, ele conta uma mesma história de pontos de vista diferentes. É como a gente aprendeu acerca dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que têm fatos narrados, uns quatro, uns três deles, principalmente Marcos, Mateus e Lucas, e às vezes com alguma informação diferente, mas tratando o mesmo contexto. Então, quando você estudou sobre as cartas dirigidas às igrejas da Ásia Menor, vimos uma mensagem direta de Jesus para a sua igreja, aquelas igrejas e a igreja remanescente ao longo dos tempos. Quando vimos acerca dos selos, vimos que o cordeiro é digno de abrir o livro que contém os sete selos. Os sete selos tratam sobre a história da igreja, do plano da salvação, e, à medida que os selos vão sendo quebrados, o cordeiro vai tendo acesso e vai deliberando decisões, atitudes, exercendo uma autoridade que só ele pode exercer. Vimos, quando estudamos sobre as trombetas, que Deus revela ao apóstolo João um anúncio do que Deus fará. Então, as trombetas são um anúncio. Nós sabemos, ao longo da Bíblia, que quando Deus tem algo muito importante a fazer, e as pessoas, os sacerdotes, trocam trombetas anunciando que vem uma manifestação divina, algo que Deus vai exercer diante do seu povo, ou diante da terra. E, agora, nós vamos nos situar sobre os flagelos, as sete pragas, como alguns gostam de chamar, que serão derramadas sobre a terra. Bom, quero também lembrar a vocês o seguinte, que as trombetas, elas têm uma certa correspondência com as pragas, com as taças, porque nós vimos o seguinte, as taças são a execução do juízo de Deus. E nós falamos aqui, algumas vezes, que, em um determinado momento, a igreja será arrebatada, a igreja será tirada do cenário da terra. Então, algumas coisas irão acontecer sobre toda a terra, e Deus vai preservar a igreja. Mas, quando estiver a ponto de ser executado o juízo de Deus, a igreja não estará na terra durante a execução do juízo de Deus. E nós também vimos, e espero que você tenha notado, que a ação do mundo, a ação do anticristo, a ação do inimigo, nas suas mais variadas vertentes, ela vai exercer, inclusive sobre a igreja, uma perseguição. Então, nós sabemos que, ao longo da história da igreja, a igreja sempre foi perseguida, talvez, atualmente, não no mesmo nível da igreja primitiva, mas alguma perseguição há. É essa ação que vem do inimigo. Mas, haverá um momento, e esse momento está aqui retratado a partir do capítulo 15, em que Deus vai executar o juízo. Então, o juízo de Deus não será sobre a igreja. O juízo será sobre aqueles que têm a marca da besta, a marca do anticristo. E aqueles que têm a marca, foram selados no Espírito Santo, já estarão com o Senhor. Quero também aqui lembrar que você observe que o livro do Apocalipse tem muito a utilização de uma numerologia. O número 7 é um número da plenitude, o número de Deus. Então, por isso, você viu que foram sete cartas, sete selos, sete trombetas e sete taças. Enquanto que o número do anticristo, representando o desejo do homem na sua mais alta rebeldia, digamos assim, apostasia, é representado pelo número 6. Então, enquanto que o número do homem, retratado no livro do Apocalipse, é revelado como 666, nós vimos aqui que Deus, não à toa, pronunciou sete selos, sete trombetas e sete taças. Então, aqui no capítulo 15, nós lemos assim, abre aí, capítulo 15 de Apocalipse. E vi outro grande e admirável sinal no céu, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as arpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros, são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Veja só. Sempre quando o João tem acesso a uma nova revelação no Apocalipse, costuma-se iniciar o texto com essa expressão, e vi um outro grande e admirável sinal, e me chamou, venha, para mostrar uma porção, um ponto de vista diferente. E aqui diz que a ira de Deus foi consumada. Esse mar de vidro misturado com fogo tem a presença daqueles que venceram. Então, isso confirma o que eu já disse aqui, o juízo de Deus não virá sobre a igreja. E aqui a igreja já está separada. Então, vemos aqui aqueles que saíram vitoriosos, inclusive da tribulação. Quando as coisas apertarem cada vez mais, e nós vimos certa vez na abertura, se não me engano, do quinto selo, que os mártires, que os santos, eles vão clamar a Deus pedindo a justiça de Deus, pedindo a vigância de Deus. E isso não é algo estranho, porque muitas vezes os crentes sofrem muitas coisas e clamam a Deus e pedem a Deus, Senhor, quanto é que o Senhor vai dar um basta nisso aqui? Senhor, a tua palavra diz que Jesus está voltando, eu creio nisso, mas apressa-te a nos salvar, nos resgatar, e uma longa espera, uma espera com paciência. Aqui no versículo 3 fala sobre o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés, ele está relatado em Êxodo 15. Êxodo 15, eu posso ver aqui no versículo 17, 19, que houve um cântico retratando a vitória do povo de Deus por ter atravessado o mar vermelho. Êxodo 15, se alguém quiser abrir para acompanhar, pode abrir, eu espero aqui. Êxodo 15, 17 a 19, é uma porção do cântico que eu separei aqui, diz assim, e tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eterno e perpetuamente. Porque os cavalos de faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Eu tenho dito algumas vezes aqui na minha classe de EBD que o livro do Êxodo é um livro muito importante para o desfecho da salvação do povo de Deus. Talvez você imagine que o Êxodo só fala sobre as doze tribos de Israel que saíram do Egito. Mas como a Bíblia está cheia de tipologias, a Bíblia está cheia de símbolos, de anúncios proféticos. Apóstolo Paulo certa vez disse que a lei servia o diário para conduzir até Cristo. Também já foi dito por muitos estudiosos que Jesus é a chave de interpretação de toda a palavra de Deus. Então nós olhamos para o livro do Êxodo e vemos que tudo ali faz menção com a salvação de Deus. Por quê? Falando rapidamente aqui. Moisés tipifica Jesus, o Egito tipifica a opressão que o povo de Deus recebeu no Egito, o povo cresceu, mas Deus no tempo marcado tirou o povo de lá. Então vimos que o povo atravessou o mar e o povo foi para o deserto. No deserto o povo foi preparado para receber a terra prometida, a herança. E da mesma maneira a igreja atual que é formada por gentios judeus, povos de todas as tribos, línguas e nações, estão sendo preparados aqui no mundo para adentrar ao santuário, para cumprir a salvação que foi consumada por Cristo na cruz, mas que será ainda vivenciada na sua plenitude por todos nós um dia. E o mar que o povo aliás, e o deserto que o povo atravessou será esta vida terrena que nós estamos vivendo que um dia se não formos arrebatados teremos acesso através da morte física. Então é por isso que o livro do Apocalipse quando fala até mesmo sobre algumas perseguições não fala com um tom de tristeza nem de lamento mas fala com um tom de glória de louvor àqueles que venceram que resistiram às opressões ao anticristo à besta ao falso profeta Então aqui nós vemos no livro do Apocalipse capítulo 15 que esses irmãos estão separados e que agora o anjo vai ser comissionado para derramar das taças Por quê? Porque grandes e maravilhosas são as obras de Deus Os mais antigos na igreja devem se lembrar que há um hino que é um cantor cristão acho que é o número 2 que fala assim Justo é Senhor nos teus santos caminhos de nuer das tuas obras pois é então vejam bem agora veja só o capítulo 15 lança uma pergunta quem te não temerá ó Senhor e não malignificará o teu nome e essa pergunta vai ser respondida mais adiante com o derramar das taças Então os sete anjos aqui no versículo 6 capítulo 15 os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo vestindo-os de linho puro e resplandecente infigidos com cintos de ouro pelo peito e um dos quatro animais deu sete anjos sete salvas de ouro cheias da ira de Deus salvas são bandejas taças no sentido aqui bandejas cheias de ouro salvas de ouro cheias da ira de Deus que vive para todos sempre e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos olha só o que eu vou comentar aqui acerca desse versículo 8 no antigo testamento em algumas situações em que Deus estava a ponto de se manifestar no monte quando estava para entregar as ordenanças as tábuas a palavra de Deus revela que toda a terra estava cheia da glória o monte tremia o monte fumegava não era permitido ninguém tocar no monte porque aquilo que tocasse no monte enquanto Moisés estava lá no alto naquele encontro face a face com o Senhor morreria e vimos aqui no segundo no segundo livro de crônicas capítulo 5 um relato que fala sobre a dedicação do templo do santuário de Deus segunda crônica capítulo 5 olha o que é que diz aqui no versículo 11 12 13 mais ou menos diz aqui assim crônica segunda crônica 5 11 12 em diante e sucedeu o que? saindo os sacerdotes do santuário porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas e quando os levitas cantores de todos eles isto é Asaf Emã Geduntum seus filhos seus irmãos vestidos de linho fino com símbolos e com alaúdes e com arpas estavam em pé para o oriente do altar e com eles até preste atenção que eu vou falar e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz bem dizendo e louvando ao Senhor e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bem dizerem ao Senhor porque era bom porque a sua benedade durava para sempre então a casa se encheu de uma nuvem a saber a casa do Senhor e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus então observem vocês aí a semelhança que há entre esse texto e o texto do livro do Apocalipse capítulo 15 e por quê porque o Apocalipse ele vai tratar sobre elementos sobre aspectos que o povo de Deus já conhece que o povo de Deus sabe são figuras são símbolos são elementos já citados desde o Antigo Testamento que atestam que a autoria da mensagem é de Deus e quando Deus estiver executando a sua vontade é Deus que está agindo porque reconhecem o agir de Deus da mesma forma que aqueles irmãos reconheceram que Jesus estava com eles por causa do partir do pão não estava partindo o pão como qualquer um parte mas partindo o pão como Jesus parte e eu quero lembrar aqui aos irmãos a igreja que em Atos 2 quando o Pentecoste vem o Espírito Santo é derramado sobre a igreja quantas quantas pessoas estavam reunidas naquele lugar naquele cenáculo quantas cento e vinte é coincidência não é coincidência é a ação de Deus sendo repetida porque o que Deus faz o que Deus fala é continuamente não é de forma isolada então porque esses sinais tem respaldo no antigo e no novo testamento porque o apocalipse ele é dirigido a toda a igreja sejam judeus convertidos sejam gregos sejam pessoas que são filhos de crentes ou o pior perseguidor que tenha se convertido no seu leito de morte Deus não tem acepção de pessoas aí então agora aqui no capítulo 16 vão ser derramadas as taças diz aqui Apocalipse 16 a partir do versículo primeiro e ouvi a vinda e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem primeira praga ou primeira taça sendo derramada claramente tem nada a ver com a igreja então crente nenhum fiel em comunhão com Deus deve ter medo do capítulo 16 aliás o capítulo 16 é o cumprimento daquele versículo que diz minha é a vingança assim diz o Senhor Deus não é como nós quando a gente é magoado quando a gente é ferido aquilo remoi a gente por dentro a gente quer dar o revide a gente se segura pra suportar né mas Deus não você lembre que o livro de Jó começa dizendo que o inimigo estava infiltrado entre os anjos na assembleia diante de Deus Deus não está nervoso incomodado temeroso afobado nada Deus não é afetado por emoções o ser humano de carne e osso sim é afetado por emoções também quando você vê Jesus diante de endemoniados ou diante do próprio inimigo quando o tentou um deserto você não vê um Jesus preocupado de vingar a Deus Pai de fazer alguma coisa de garguelar um inimigo ou outra coisa qualquer porque Jesus sabia ali em que nível estava se dando aquele embate aquela luta era no campo espiritual em que ele estava como homem e precisava se conservar íntegro como homem não ceder as tentações então por isso meus irmãos que Deus tem tudo determinado de forma tão perfeita que Deus não se aflige não se afeta parece até que não se incomoda como alguns às vezes dizem onde é que está o teu Deus por que disto por que daquilo o meu Deus está no céu o meu Deus é onisciente sabe todas as coisas o meu Deus é onipresente em espírito ele está no céu mas a sua mente está em todo lugar nada está em oculto ou escondido não pensem vocês que os piores pecados é o adultério o assassinato a mentira ou a fofoca alguma outra coisa os piores pecados são aqueles cometidos em oculto por pessoas que querem ser mais do que Deus que querem dominar a humanidade que querem estabelecer um governo mundial aquelas pessoas que fazem experiências como tem lá na Suíça para abrir portais interdimensionais para trazer demônios para o campo físico os piores pecados são aqueles daquelas pessoas que querem andar de mãos dadas com os demônios das mais altas patentes não reconhecem a Deus perseguem a igreja e ensinam uma inversão de valores que o Deus único fiel e verdadeiro é um Deus mau e que Lúcifer é bom e que Lúcifer é luz é para estes principalmente que as taças serão derramadas presbítero e veio para os seus e os seus não receberam não receberam então o mundo não recebeu Deus o mundo crucificou Deus na hora que eles tinham que escolher eles disseram o que solta-nos quem barra mais e a Jesus o que é que eu faço crucificam como é que eles querem cobrar de Jesus de Deus algo que eles não aceitaram para ele fazer é como se eu contratasse você presbítero para fazer uma parede construir uma parede aí eu acerto depois eu desisto não me rejeito e contrato Berling para fazer a parede aí Berling faz a parede toda torta aí eu digo rapaz você é incompetente por que a parede está torta você me rejeitou eu me ofereci para fazer a obra e você me rejeitou pastor então o senhor tem que cobrar de Berling então esse mundo que jaz do maligno tem que cobrar da escolha que ele fez ainda disse cai o sangue de Jesus sobre nós então eles tem que cobrar de Barrabás eles tem que cobrar de Satanás e não de Deus porque Deus Jesus disse Jerusalém Jerusalém que mata os profetas que lhes são enviados como eu gostaria de guardá-los embaixo das minhas asas como as galinhas guardam os seus pintinhos e não quisestes então o pintinho que saiu e que quis fazer agora vai dizer a galinha não me protegeu não você rejeitou a proteção do senhor saiu debaixo do esconderijo do altíssimo então Milton caindo na tua cabeça então não questione foi uma opção sua então cadê Deus Deus o nosso Deus soberano tão brilhantemente o presbítero descreveu aí eles aceitam querem fazer os forróis as situações todas inversas do que Deus orienta aí quando quebram a cara tá vendo que Deus não existe como é que existe isso como é que pode era só essa observação inclusive essa observação é muito pertinente que o pastor fez aqui por quê porque do mais baixo grau até o alto nível grau sempre há essas indagações que o mundo está do jeito que está por quê aí alguém pode perguntar pra você você não diz que todo domínio está na mão de Deus que Deus está tudo sob controle então como é que você explica isso e isso e isso mas a resposta não foi dada são as escolhas e como Deus respeita o livre arbítrio do homem né mas chegará o momento que mesmo contra o livre arbítrio do homem Deus vai efetuar a sua justiça santa plena e perfeita agora aqui o segundo anjo derramou a sua taça no mar que se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente veja só você pode notar aqui que as taças elas vão sendo derramadas sobre a natureza assim como o anúncio das primeiras trombetas certo em que primeiro tocou os vegetais né depois tocou a água do mar depois tocou na água dos rios não é assim a mesma coisa vai acontecendo aqui e por que que Deus faz isto para mostrar que ele é senhor de toda criação por que isto porque o ser humano insiste em adorar a criatura como Paulo revelou na epístola aos romanos como a gente vê esse movimento ambientalista exacerbado exagerado que é de certa forma um prenúncio ou um resquício né do panteísmo o que é o panteísmo é a crença né a heresia de achar que tudo é Deus que os animais é Deus a expressão de Deus os vegetais a expressão de Deus mas o interessante é que o livro de Gênesis diz que o ser humano é a coroa da criação então tem que tomar cuidado para não pisar numa formiga tem que tomar todo cuidado para preservar uma árvore ou uma planta mas o que é que se faz com o ser humano elimina-se reduz-se a população criam-se remédios que mais matam do que curam é isso que se faz com o ser humano criam propagandas para deixar a mente do ser humano cada vez mais parecendo a mente de um zumbi de alguém que não tem razão que não tem consciência que não tem livre-arbítrio haja vistas que essas características são relativas ao espírito por isso que um cachorro um gato um animal não tem consciência não tem vontade própria não tem raciocínio porque essas são capacidades são atributos divinos que Deus nos deu quando nos fez a sua imagem e a sua semelhança e é por isso que todos nós temos uma sede de Deus mesmo o ateu mesmo o ateu que diga não há Deus ele vai endeusar alguma coisa ele vai endeusar o seu ego ele vai endeusar o seu prazer o hedonismo ele vai endeusar o seu intelecto ele vai endeusar quem sabe o conhecimento seus recursos ou o dinheiro ele tem que adorar alguma coisa porque o ser humano foi feito para adorar e a quem ele vai adorar? um animal não adora um animal obedece por condicionamento você adestra os animais e aí a gente fica triste quando a gente vê ser humano sendo adestrado condicionado manipulado controlado por outros seres humanos e não por Deus porque Deus é o único que tem o direito de controlar de manipular o homem e mesmo assim Deus não faz como o pastor lembrou aqui Deus dá alternativa Deus respeita o livre-arbítrio porque Deus não quer robôs androides mesmo que pareçam humanos mas jamais um androide ou ciborgue sei lá o que for vai ter espírito jamais terá apenas uma programação mas muita gente está sendo programada viu irmãos para viver programada a televisão programando a mídia a internet programando invertendo os valores distorcendo e daqui a pouco quem foi quem veio num lar crendo em Deus não acredita mais em Deus como assim não acredita se o seu corpo é prova que Deus existe sua mente suas faculdades seus testemunhos tantas coisas mas pois é então por isso Deus está tocando na criação da mesma maneira como Deus tocou no Egito não é à toa não é coincidência quando Deus agiu diante de faraó derramou as pragas e as pragas tem uma certa semelhança com as taças porque tanto numa ocasião quanto nesta Deus está mostrando que Ele é Deus soberano o que é que significa a palavra Deus eu entendo que Deus é aquele que é Senhor de tudo não é nada que você possa requerer da parte de Deus advogar nada que você possa exigir não há como colocar Deus num canto da parede e dizer você é obrigado a você precisa fazer você tem que reconhecer não você tem que respeitar não não existe isso porque Ele é a regra Ele próprio é a lei entendeu é por isso que Deus institui os estatutos e Ele mesmo muda os estatutos porque não pecar significa obedecer só isso obedecer no tempo de Davi não vou pergulhar essa questão não viu irmãos para não sair muito do assunto mas só para citar como exemplo no tempo de Davi foi permitido por várias situações Davi ter várias mulheres então se Davi tinha várias mulheres ele não estava desobedecendo a vontade de Deus ele não estava pecando mas naquilo que Deus instituiu para cada um se há transgressão há pecado continuando e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue olha irmãos nós sabemos que a vida provém da água quem estuda biologia sabe muito bem disso mais do que eu tudo provém da água se não houver água não tem vida quando alguém deseja comprar um sítio um pedaço de terra se tem água ótimo se não tem aí o bicho pega e aqui Deus está mostrando que ele é a fonte da vida ele sim é a fonte da vida aí imagine aí o que seria se as águas se tornassem como em sangue de vez em quando a internet mostra alguma imagem de águas e aí começam a discutir se é um fenômeno natural se não é porque está vermelha se é sangue que substância é mas uma coisa que a gente pode afirmar categoricamente é que o ser humano ele não é tem sido capaz de conservar o que Deus lhe deu toda essa riqueza que Deus lhe deu os montes as florestas os rios e tudo mais na realidade ele acha que ele é senhor de tudo e como ele passa do limite querendo ser mais do que Deus então Deus toca nas águas inclusive dos rios para mostrar que ele está acima da criação e aqui diz no versículo 5 e ouvi o anjo das águas que dizia justo és tu ó senhor que és e que eras e santo és que julgaste estas coisas esse julgamento é justo muita coisa quando Deus faz parece que é injusto porque o mundo fica mal acostumado como o pastor falou faz a sua escolha está tudo bem está gostoso estou folgado vamos continuar assim que nada rapaz nunca teve nenhum problema vamos continuar assim né ah não faça isso não que se agrada a Deus que nada minha vida está tão boa está tudo dando certo Deus está aprovando porque Deus está olhando para as coisas que eu faço o que eu chamo de lei de compensação infelizmente muita gente e as vezes até dentro da igreja estabeleceu esse paradigma lei de compensação eu faço umas coisas para Deus e outras coisas parece que eu tenho permissão para agir contra Deus mas a gente se esquece que a palavra de Deus diz que a quem muito for muito será cobrado diz um outro versículo ai daquele que sabe a a verdade e não segue porque que Jesus falou que ai de ti corazinha em Cafarnaum algumas cidades porque elas estavam recebendo o reino de Deus em carne e osso e espírito a pessoa do Jesus Cristo o Messias o ungido de Deus mas Sodoma e Gomorra não receberam né Tires e Sidon também não receberam então Deus nos julga de acordo com aquilo que você tem em suas mãos de acordo com o que tu pode fazer e ai então por isso esse julgamento de Deus diante do mundo ele é justo muita gente com as suas fortunas constrói seus bunkers se alguém não sabe o que é bunker bunker é um esconderijo parece coisa de criança uma brincadeira né mas não é brincadeira é coisa séria um túnel uma porta que leva um ambiente que leva outro ambiente dentro de uma casa ou dentro de uma rocha que leva um compartimento onde parece ter de tudo onde ali a pessoa pode ficar escondido né guardado entre aspas por alguns meses ou como alguns dizem anos não sei se isso é verdade né só que o salmo 139 diz o que que é impossível fugir da presença do altíssimo não adianta e nós já lemos aqui certas semanas aí atrás que os homens por causa de algumas coisas que vão sofrer vão se esconder debaixo das cavernas dos montes querendo fugir e não vão conseguir fugir porque o senhor ele vai até o profundo então agora aqui porque transformar em sangue visto olha o versículo 6 visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas também tu lhes deste sangue a beber porque disto são merecedores aquele versículo que a gente lembra sempre aquilo que o homem semear isso também se a igreja quiser abrir a boca para complementar os versículos abra viu aqui é um estudo então vamos ver só então aquilo que o homem semear ele vai sefar derramou sangue de tanta gente e aqui irmãos esse sangue não é o sangue só dos que foram martirizados e tudo mais é o sangue de muitos de muita gente de todos os justos o sangue daqueles que observaram que por causa da justiça foram perseguidos por causa do nome de Jesus por querer observar a vontade de Deus né porque desde o antigo testamento que a palavra do senhor diz que o sangue daqueles que é derramado de forma injusta de forma inocente clama diante de Deus por justiça porque no sangue há vida porque é que as religiões aí malignas as o ocultismo as bruxarias as magias negras tantas coisas usam sangue porque o sangue é algo quase sagrado é físico mas é quase sagrado porque a palavra de Deus diz que no sangue está contida a vida então como o inimigo usurpa as coisas que são propriedade de Deus ele quer se alimentar espiritualmente do sangue não é que ele come o sangue ele se alimenta absorve a vida que está no sangue entendeu então o sangue Deus vai devolver na água e esse povo vai sofrer o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrazasse os homens com fogo e os homens foram abrazados com grandes calores e que blasfemaram o nome de Deus e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas e versículo 9 final aí diz e não se arrependeram para lhe darem glória infelizmente olha a resposta aquela pergunta que foi feita no versículo 4 do capítulo 15 quem te não temerá ó Senhor e não magnificará o Senhor o teu nome olha só é gente endurecer castigo violência não muda o coração de ninguém todos nós já assistimos algum filme de mocinho e bandido que o cara arrebenta o cara é ruim cruel aí de repente ele cai tá lá a ponto de cair socorro socorro me ajude o bonzinho vai lá e ajuda quando pega aquele cara vai e quer jogar o outro lá embaixo sem nenhuma piedade entendeu o presbítero o presbítero eu acho que nesse tempo sim o espírito santo já foi tirado da terra nesse tempo aí já daí porque que eles não se arrependem não se arrependem com certeza então pelo que entendi aí na narrativa do presbítero eles vão ser né maltratados vão sofrer mas não vão se arrepender e foi bom até o pastor falar isso não sei se o pastor terminou a sua fala é o seguinte nas trombetas quando toca na criação quando troca nos homens troca o que em um terço é algo parcial e nas trombetas ainda há oportunidade de arrependimento mas nas taças não porque nas taças é a execução do juízo então quando está para começar as taças serem derramadas diz aqui que ninguém versículo 8 capítulo 15 ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos e esse momento aí irmãos é um intervalo entre um tempo da graça para o tempo do juízo então o Espírito Santo não está mais na terra a igreja não está mais na terra e aquilo que sobrou já sabe o final da história não vão se arrepender porque o coração do ser humano desses que resistiram a tudo que foi se procedendo anteriormente é mal é mal e não tem o Espírito Santo é importante a gente entender é importante a gente entender que o único que convence o homem do pecado da justiça e do juízo não é pregação de pastor não é porque a vida do pastor é isso é porque o crente ali deu testemunho também são sinais são coisas que chamam atenção mas esse é uma prerrogativa é um dom do Espírito Santo convencer o homem do pecado da justiça do juízo às vezes eu fico pensando assim poxa às vezes o ladrão o ladrão rouba o banco ganha dinheiro sabe que ele morreu quase morre ali e por que que ele vai de novo a gente fica assim sem entender uma pessoa faz uma coisa tem um livramento depois está fazendo de novo muitas pessoas estão nos ouvindo aqui presencialmente e alguns pelas redes sociais porque que continuam vão continuar saindo aqui com o coração duro fazendo as mesmas coisas porque não permitem que o Espírito Santo as convença do pecado da justiça do juízo que não tem presbítero Ataíde falando pastor Hamilton ou quem quer que seja só quem convence o homem da sua maldade é o Espírito Santo então nessa fase não vai ter Espírito Santo então eles vão ter todo tipo de sofrimento mas não vão se arrepender vão estar com seus corações endurecidos porque porque falta o Espírito Santo então tem muita gente hoje que diz assim eu não vou usar uma expressão bem coloquial eu não como nada ali as vezes é a ausência do Espírito Santo que dá essa insensibilidade a mente cauterizada endurecida quem amolece quem convence o homem é o Espírito Santo então quando o Espírito Santo for retirado da terra pode acontecer o que for monte cair sobre a cabeça só está lá mas eu não aceito esse Deus não ô pastor até hoje as pessoas às vezes passam por um sofrimento muito grande e ele ainda não se arrepende porque ele não abre imagine nessa época se hoje tem pessoas que sofrem barbaridade o Espírito Santo ainda está aqui batendo a porta não é uma coisa que está longe não está ali batendo a porta pessoas que sofrem mesmo a gente está falando de um sofrimento coisas bárbaras mesmo sofrendo barbaridade e a pessoa com o Espírito Santo e ela ainda está em calta está dura não cede ao Espírito Santo passa por aquele momento mas não conserta agora imagine o sofrimento vai ter o Espírito Santo já não vai estar vai estar curtindo em glória com a igreja então realmente para corroborar desespero deixa eu fazer aqui uma correção aqui que o pastor me ajudou veja só embora as taças sejam para os perdidos e a igreja não estará mais aqui estará arrebatada mas que uma mensagem está sendo proferida no tempo de hoje diante de vocês o que é que tem de importante de lição para tirar disso aí primeiro ponto se você fala se você faz se você prega se você ora e a pessoa não quer nada com nada como o pastor falou não estou comendo nada disso isso não é tua culpa tá segundo ponto se você faz alguma coisa como eu estou fazendo aqui pregando ou você ora faz uma boa ação e aquela pessoa abre o coração e é transformada também não é tua bondade não é as tuas qualidades que estão tocando o coração da pessoa é o Espírito Santo e terceira coisa se diante do Espírito Santo entre nós que nós estamos aqui em nós ele fala ele conduz ele quer ensinar e você endureceu seu coração fazer pouco caso muita coisa ruim a gente pode colher e muita coisa boa a gente pode deixar de receber porque o Espírito Santo sendo Deus assim como o Pai respeita o nosso livre-arbítrio entendeu então é isso que o pastor aqui estava com vontade de trazer e falar e foi bom a sua intervenção porque a gente tem que falar uma palavra que sirva para quem está recebendo tá o tempo de hoje para a gente que está aqui agora para a gente continuar firme com Deus né vamos lá então aqui diz que o quarto anjo sim o calor o fogo como eu ia falar talvez hoje em dia você diga assim ah eu não acho eu acho isso estranho é a linguagem simbólica é mas você já deve ter assistido na televisão que a cada ano na Europa o verão lá está batendo um recorde de temperatura mais de 40 graus você não acha que é uma cidade quente pois tem cidades na Europa no norte da Europa que no mês de junho julho por aí faz mais de 40 graus 47 graus então e lá pior do que aqui porque aqui como alguns costumam brincar diz que de que é só tem uma estação o ano todo diz que é calor normal não sei o que não sei o que diz que é calor o tempo todo então a gente se acostuma e lá que chegou um inverno às vezes chegando perto a zero grau e aí seis meses depois 40 e poucos graus quem é que resiste essas mudanças essas coisas diferentes porque o coração com o coração duro eu falo assim um ser humano com o coração duro ele vai tecendo explicações ah o mar vermelho se abriu o povo passou porque houve um fenômeno que abriu que fechou que a maré que não sei o que não sei o que mas conforme eu vi não lia um livro uma vez a seguinte pergunta e como é que eles passam em pé e chutam e na mesma noite os que vêm atrás morrem afogados explica isso aí agora porque é que Jesus deixou Lázaro morrer de quatro dias para não ter explicação não ter explicação por isso mas a gente sabe quando a maldade toma conta e a prisão parece que não tem jeito quanto mais se prova mais inflama parecendo torcida de futebol e partido político vamos lá agora aqui o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso e os homens mordiam a língua de dor e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras e o que isso quer dizer olha irmãos todo mundo fala rapaz o mundo está de mal pior está terrível mas se trazer uma enquete você quer continuar nesse mundo ou quer sair desse mundo a maioria vai dizer eu quero continuar aqui eu quero viver aqui rapaz tem tanta coisa notícia ruim tantos golpes tantas situações não mas eu amo a internet rapaz a sociedade as pessoas perderam o amor perderam a afeição natural está cada vez mais terríveis uns com os outros mas não estão atrás das multidões as multidões nos shows as multidões nos grandes eventos mega eventos as multidões virtuais principalmente quando esse negócio de metaverso pegar mesmo para valer o que vai ter de gente que vai ficar com vontade de ficar no virtual e largar o real só que no virtual no virtual irmão não existe vida não existe espírito é no real é carne e osso é algo concreto que você toca por isso que Jesus falou assim Tomé toca aqui Tomé toma aqui isso aqui não é ilusão não Tomé estou parafraseando viu gente isso aqui não é ilusão não isso aqui não é mágica isso aqui não é alucinação isso aqui não é uma coisa uma visão sou eu mesmo de carne e osso eu o vosso mestre estou aqui esqueceram do que eu falei então por causa das suas dores por causa das suas chagas blasfemaram o Deus do céu olha gente tem coisas que quando acontecem contra o mundo as pessoas não olham com o viés da vida rapaz que coisa terrível e o que pensaram aquelas pessoas estão sofrendo o que será daquele pai da mãe de família e aquelas multidões morrendo sem Jesus não estão nem aí uma frieza terrível mas quando alguém pisa no meu dedinho quando por causa de alguma coisa eu tive um prejuízo misericórdia aí parece que os céus e a terra estão conspirando contra mim tem muita gente que gostaria que esse mundo continuasse do jeito que está e avançasse avançasse não vai ser muito bom porque quando eu botar um chip alguma coisa aqui na minha mão eu não vou precisar carregar cartões já é e quando colocarem seus dados e exigir que você confirme seus dados e se não bater e se tu for perseguido aí aonde é que tu vai se esconder é? ou será que o dinheiro de papel não é uma certa liberdade que você tem porque o que você gasta ninguém tem nada a ver com isso ninguém vai saber mas no momento que tudo estiver controlado pelo anticristo você vai fugir para onde? aí alguém vai dizer assim eu vou fugir para a roça mas está cheio de roça com internet irmãos e aí vai mudar alguma coisa? é a glória de Deus não vai ser mais isso não não vai ser mais via satélite é em qualquer lugar exatamente exatamente então então como a gente tem falado aqui passou a te chamar atenção não vamos nos prender a esses detalhes essas coisas porque se a gente ficar olhando para essas coisas à medida que o mundo vai se modificando vai se tornando pior a gente vai ficando com medo porque a gente acha que a gente precisa ter as coisas que o mundo nos deu acesso e que está ameaçando de tirar o acesso mas não é assim irmãos porque muitas situações quando vierem sobre a terra a igreja vai estar protegida e quando a coisa piorar a grande tribulação a igreja será arrebatada entendeu então não tem que ter medo de nada de um jeito ou de outro a gente vai ser guardado aqui diz que o sexto anjo sim aqui versículo 12 agora desculpa irmãos 12 e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio frates e a sua água secou-se para que se preparasse os caminhos dos reis do oriente e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs porque são espíritos de demônios para que que fazem prodígios os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso essa batalha aqui mencionada é a batalha do Armagedon que é uma palavra que significa monte medido porque no antigo testamento houve um livramento que Deus deu nesse monte e conforme o livro Apocalipse as pessoas é de consenso geral de que haverá uma batalha entre reis domínios terrenos contra a figura do Messias e Deus o Messias que Jesus vai vencer a trindade diabólica a trindade satânica digamos assim que são esses três espíritos de demônios que saem da boca do dragão que é o inimigo o adversário da boca da besta da boca do falso profeta e serão vencidos na sexta taça então a sexta taça ela não vai tocar na criação ela vai ser um confronto direto contra as hostes do mal né para julgá-las e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar versículo sim vamos lá 17 estou correndo aqui irmãos por causa do tempo mas não se preocupem não na semana que vem como está tudo relacionado a gente vem fazendo um repeteco viu e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar versículo 17 e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo está feito e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra tal foi este tão grande terremoto e a grande cidade fendeu-se em três partes e as cidades das nações caíram e da grande Babilônia se lembrou Deus para lidar o cálice do vinho da indignação da sua ira e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva pedras do peso de um talento e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva porque a sua praga era muito grande falando aqui rapidamente para arrematar essa parte aqui irmãos é o seguinte a grande Babilônia que se tada é o sistema de confusão que se instaurou os irmãos abram bem os olhos não é à toa que a igreja batista Jesus lido dos vales não defende não apoia não direciona não indica qualquer corrente política por quê porque essa é uma marca desse tempo presente essa aliança entre política e religião essa associação que se dá e a gente vê que a besta do mar e a besta da terra é uma associação entre um poder político um grande líder que emergirá dizendo que tem a capacidade de instaurar paz e segurança que vai aparentemente encantar todo mundo que vai colocar todo mundo conhecido debaixo de um mesmo governo mas como já foi dito aqui há semanas atrás num certo momento como cremos na metade da última semana de Daniel ele vai se revelar aí ele vai começar a perseguir ele vai mostrar a sua face e o que nós vemos é que isso terá sido culminado diante dessa associação entre o poder da terra político e o poder do céu nas mãos de alguma liderança o religioso e é por isso que cada vez mais você tem visto escândalos e mais escândalos coisas erradas porque a palavra de Deus diz maldito todo aquele não é que confiar no homem o homem é falho então as vezes as pessoas visitam o templo se mostram prometem e você fica acreditando mas depois decepciona e você fica sabendo de coisas erradas que faz e quando a palavra de Deus fala sobre a observância da nossa observância das autoridades está falando sobre funções está falando sobre a ordem não está falando sobre pessoas escolhidas a dedo esses eu amo e esses eu odeio esses agora eu vou fazer tudo por eles esses aí são meus inimigos mortais é isso porque a nossa batalha a nossa guerra é contra os principais e potestades não é contra pessoas então toda vez que a gente escolhe pessoas que a gente se associa como no antigo testamento chama atenção para Israel não se associar com o Egito não se fazer aliança com outros reis estranhos que não observam a Deus que não reconhecem a autoridade divina uma autoridade verdadeira não é uma autoridade na aparência porque o livro de Ezequiel nos mostra sobre as abominações que eram praticadas no altar do Senhor e ainda hoje acontece isso com aqueles que não se mostram fiéis mas isso não é surpresa para nós porque nós estudamos nas cartas das igrejas a última carta dirigida à igreja de Laodiceia que é uma igreja apóstata mostrando o tempo presente mas vou aqui encerrar dizendo a minha fala dizendo o seguinte diante mesmo das pedras das saraivas peso de um talento sabe quanto peso de um talento 35 36 quilos nós sabemos que Deus é capaz de fazer isto porque Deus fez isto com Sodoma e Gomorra mesmo assim os homens blasfemaram de Deus por causa da praga porque a sua praga era muito grande e aí você acha o que? que com isso Deus ficou decepcionado? Deus ficou triste? não já sabia que seria assim gente Deus manda pregar pra deixar os homens indesculpáveis mas Deus já sabe quem vai crer quem não vai crer se vai aceitar se não vai Deus não não está nem aí pra isso porque Deus não é como nós nós não muitas vezes quando a gente prega a gente quer ver a igreja cheia quando vê a igreja vazia a gente fica triste você não estava pregando pra Deus? Deus não está entre dois ou três? por que a tristeza? é que a glória de Deus foi menor? aí muitos quando vão louvar vão cantar ficam tristes porque não admiraram sua grande sua maravilhosa voz por que isso? porque os olhos estão centrados em nós mas se estão centrados em Deus não faz diferença porque Deus é espírito Deus está com você se alguém não te elogiar se alguém não te admirar se alguém te perseguir seja qual for a situação Deus será contigo e Deus vai confirmar a tua justiça Deus vai dar recompensa a quem te fez o bem e Deus também descerá o juízo sobre todos aqueles que insistem na maldade que o Senhor seja eternamente glorificado amém glória a Deus quem vai pro céu me chama atenção essa Babilônia tem muitas dicas sobre essa grande Babilônia sobre essa fenda né dessa destruição e aí eu vou trazer isso aí viu pode se preparar que eu vou eu vou chutar tem tudo a ver com o momento presente só uma coisa aqui rapidinho irmãos essa Babilônia é um adjetivo lógico não é a Babilônia que vai aparecer de novo mas é o sistema a característica o perfil dessa Babilônia existe existe nos dias atuais onde vem todo o mal as sugestões do mal né produções a gente vai conversar mas louvado seja Deus não fique preocupado viu irmão se Jesus está voltando se é o final do mundo porque a gente hoje tem que viver como Jesus se Jesus voltasse hoje ai todo mundo em pé aí não estou vendo ninguém sentado todo mundo côncio de que vai ascender ao céu amém então pronto nós fizemos uma escolha exatamente está no barco da nossa vida é só não pular do barco nós fizemos uma escolha e ele é fiel ele é competente para nos levar a um porto seguro então as vezes fica a gente com medo assim né ai tal não sei o que mas não irmãos a Bíblia a palavra do Senhor diz assim entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará ele é o Senhor que vai nos levar para pastos verdejantes não importam as dificuldades que enfrentaremos mas se Deus é por nós ah eu vou fazer a pergunta de novo né se Deus é por nós agindo Deus se você não toma posse disso ai você tem que se preparar para ir para outro lugar mesmo mas quem vai comigo para o céu dá uma salva de palmas para o Senhor amém isso eu vou subir meu irmão e tem outra coisa viu na hora não segura no pé do pastor não o pastor vai sacudir amém coloque a mão do seu coração muito alegre por ver cada vez mais os irmãos preocupados em aprenderem a palavra do Senhor fiquei com saudade dos irmãos aqui domingo mas eu fui convocado entendi que era uma convocação de Deus estive pregando ali no sábado à noite domingo pela manhã domingo à noite ali na cidade de Itagi e eu senti que Deus para eu deixar a ceia aqui é porque eu senti que Deus queria fazer algo e creio que não por obra de justiça que tenhamos feito mas pela misericórdia dele ele fez ali naquela cidade naquele lugar amém coloca a mão do seu coração que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus Pai a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a superfície da terra que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus amém sente-se faça uma oração Senhor você que está em casa também no seu local de trabalho seja abençoado em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto